Bom dia, hoje é quarta-feira, estamos acordando, acordei, pensei uma maquiagenzinha bem básica, né, pra não ficar com aquela cara. Helena tá tomando café, tô fazendo um cafezinho também, porque agora eu preciso comer, preciso comer, que nem gente, não que nem passarinho, não vou comer igual passarinho, né, só fruto. Tô esperando o cafezinho ficar pronto, vou comer café com pão, não, tô com vontade de comer pão, vou comer café com umas bolachinhas. Aqui é o feijãozinho de molho pra fazer, ele tá de molho desde ontem à noite, já troquei a água já, aí vou deixar mais um pouquinho e daqui a pouco eu vou colocar pra ferver. Do meu mal estar de ontem falaram que pode ser labirintite, eu acho que pode ser também, porque eu tenho labirintite, disseram que pode ser gravidez. Será? Eu acho que não, mas vamos ver, né, se continuar logo eu faço um teste pra vocês verem, pra gente ver, né, se é gravidez ou não, mas eu acho que não. Vamos lá, meu cafezinho, vou comer uma bolachinha água e sal. Eu precisava hoje limpar o sofá. O sofá eu limpo com água de sabão com amaciante, então eu vou tomar um cafezinho e já vou fazer isso. O único problema é que daí as crianças vão ter que ficar um tempo sem sentar no sofá, isso é uma coisa bem difícil aqui em casa. Eles vão ter que ir lá pra cima, eu vou fazer isso, eu acho que quando o Dan, a hora que o Dan começar a trabalhar, porque quando ele tá trabalhando ele não gosta muito das crianças aqui na sala fazendo barulho, a televisão ligada, essas coisas assim, desconcentra ele. Então a hora que ele começar a trabalhar, eu acho que daí eu vou limpar o sofá, vou mostrar pra vocês como eu limpo. Então eu vou tomar o café e vou dar uma ajeitada lá em cima, limpar, arrumar o quarto, essas coisas assim, passar o aspirador, essas coisinhas assim básicas do dia a dia. Aí depois eu venho aqui pra baixo, começo a fazer a comida e depois que a comida estiver pronta, as crianças almoçam e eu vou limpar a sala. É isso. Então, enquanto as crianças estão no outro sofá, eu vou já lavar esse daqui, que ele é menorzinho, daí... Aí não tem problema, né? Mas o que tá a misturinha, ó, eu coloquei bastante sabão e bastante amaciante. Aí eu vou passando aqui na... com a escovinha, né, aqui no sofá. Daqui a pouco ele já vai clareando, já. Esse sofá, ele suja muito. Eu precisava ir permeabilizar ele pra não sujar tanto. Gente, olha lá que disfarçado. Ele tá do lado da ração do gato, o gato acabou de comer e deixou, né, porque o branquelo tem que deixar sempre a ração no prato, nunca vi. E ele tá ali do lado, disfarçando. Olha que não tiver ninguém me vendo, ele corre lá e come. Thor, não é pra comer a ração do gato. Vocês nem sabem que a Helena tá com quatro, quatro dentes moles. Um, dois, três, quatro... Quatro dentes moles. Tá com três em cima, mostra aqui. E um embaixo. Não, eu não quero você ser torto. Não tá torto. É porque tá torto, porque tá mole. Que ele tá molinho, daí ele fica entortando. É dez e meia ainda, mas já coloquei o feijãozinho no fogo, na panela de pressão lá. E eu tô cortando uma cenourinha. Deixar a cenourinha já adiantada assim, né, cortada tudo. Pra depois fazer. Já tem arroz pronto já. Então, daí só falta fazer a carne também, fazer um franguinho. Gabriel, tá com frio, Gabriel? Não, eu botou em casaco. Botou em casaco? Mas eu tô sem blusa. Hum? Mas eu tô sem blusa. Tá sem blusa? Por quê? É porque eu esqueci. Como assim esqueceu? Esqueceu de pôr a blusa? Nem sei. Não sabe? Tá confuso isso aí, hein, Gabriel? Por quê? Como assim? Tirou a blusa? Esqueceu de colocar a blusa? Colocou um casaco? Nem tá frio? Não, eu tô já se cansando. Você, como é que tu não tá com calor, filho? Não, mas tá fresquinho. Tá fresquinho? Ah, o Dan também tá. Tá frio no pescoço. É um super-herói agora? Tô 20 dias de grão, mãe. É um super-herói agora? Caiu. O Gabriel, é um super-herói agora? Da classe média alta. Da classe média alta. Classe média baixa, pendura o casaco na cintura. Média alta, não. No pescoço. Terminou, Gabriel, de tomar teu café? Acho que sim. Acho que sim. Cafézinho com bolacha. Fiz esses franguinhos, assim, sassami, né? Só que aqui em casa eles acham que fica muito seco. Aí eu for olhar na internet uma receita, dizem que tem que fazer uma salmoura. Salmoura é muito sal. Só que eu acho que gasta muito sal, mas enfim. É muito sal, e ficou muito sal. O pacote de sal é 2 reais, eu acho. Você tá economizando 2 reais? Tá, tu colocou quantos ml de água aí? 500 ml. Como é que tu sabe que tem 500 ml? Porque eu coloquei no copinho. Ah, tu mediu? Medi. Então, mais 5 colheres. 5 colheres de sal para 500 ml de água. Ixi, não pode é muito. 5? 5 colheres? Não vai pegar isso tudo na carne. Não vai pegar isso tudo na carne? 5 colheres. 5 colheres. Não vai pegar isso. Antenamente. O último clube de água. O último clube de água. Maravilhoso, vou tirar o excesso do sal. Tá bom? Enquanto tu trabalha pra fazer um frango. Se tivesse papel toalha, eu não precisaria sujar. Ah, eu vou comprar papel toalha, eu sempre esqueço de comprar no mercado. Parece que tá sujo, mas tá limpa, não enxerga. Preciso de uma travessa pra colocar ele, porque quando eu colocar ele no óleo, se tiver muito molhado, ele vai... não combi muito, né? Água e óleo. Sim, mas eles não podem estar junto? Pra dar o efeito que a gente quer, né? Eu tô aqui assim, tá vendo a corzinha dela, que tá uma cor boa de carne? Colocou o tempero, e aí agora vai pra frigideira. Já cozinhei o feijão lá, agora tô colocando aqui, temperei também, tô... Tô engrossando esse feijãozinho. Ó o franguinho, receita do Dan, ó. Pegou na internet. Uma coisa tão simples, né? Mas que às vezes a gente se embabaca pra fazer. A gente acha que sabe fazer e não sabe. Mas aqui o almocinho tá pronto, tô esquentando o arroz, porque sobrou arroz de ontem à noite, então eu só tô esquentando. Feijãozinho tá pronto, cenourinha também tá pronta. O almoço está pronto, agora é só comer, chamar as crianças pra comer já, que já é meio-dia. Uma grande e uma pequena. É, tu tem que experimentar pelo menos um pouquinho só, experimenta pra tu ver. É a comida dos coelhinhos. É a comida dos coelhinhos. A Miffy adora cenoura. Se tu comer bastante cenoura, vai pular bastante. Vai conseguir pular bastante, né? Igual a coelhinho. Sim. Come, Gabriel. É. Você nem mordeu, né? É, nem. Não tem que não sentir o gosto. Dá só uma mordidinha, Helena. Eu mordei, é gostoso. Ai, Helena. Meu Deus, Helena. Que feio. Uma delícia de cenoura. Eu quero comer bastante. Isso aí é temperinho, ó. Tem que pular bastante pra poder pular até as nuvens. Senta pra comer. Até as nuvens. É. Hum. Eu já falei que a Rafa ia ficar canjada. Se não comer cenourinha, eu não vou jogar pro jogueirinho hoje. Engole, Helena. Pelo menos uma cenourinha pra poder jogar pro jogueirinho. Põe assim a mastiga. É, uma só. É igual remédio, então. É, tu já tá pegando com nojo, já. É, é. Tu vai sentir gosto muito mesmo. Mãe, eu fiz uma trollagem com ela. Acreditar no pai, que é gostoso? Aqui, ó. Pode também ver com ela. Meu papai, eu fiz uma trollagem comigo. Colocando maquiagem minha no perfeito. Não. Não voltei. Eu fiz uma trollagem. Não. Comigo. Fingiu que tava trolando? Não. Ele fez uma trollagem e ele fingiu que tava trolando ela? Não. Não? Tu colocou o vermelho no pé e fingiu que tava sangrando? É. É. Hum. Não vou mais fazer dieta nenhuma. Vou fazer uma alimentação saudável. Tava aqui dobrando a roupa, aí sentei pra descansar um pouquinho. Tô vendo as coisas que a Helena assiste no YouTube. Helena só assistindo o YouTube, né, Helena? Sim. Agora ela tá assistindo historinha da Xuxa. É. Eu gostava da Xuxa. Sabe quem é a Xuxa, Helena? É que quando as historinhas falam as mágicas... Tá assistindo o Xuxa lá no YouTube. Hum. Eu recebi um alerta de condição climática aqui no meu celular. Eu sempre procuro olhar pra ver se não vai... O que que vai acontecer, né? Aqui diz, alerta laranja de tempestade. Gente, olha esse céu azul. Se isso aqui tem cara de tempestade. Mas vamos ver, né? Quando é de frio, acontece. Quando é de frio, esfria mesmo. Agora quando é de chuva, nem sempre acontece assim. Mas tomara que faz uns dias que não chove. Mas tá tão bom esse solzinho. Só o calor que não. Mas hoje não tá tão quente. Hoje até que tá fresquinho. Mas tá ótimo esse solzinho. Podia continuar assim. Aqueceu. Chegou a hora do banho aqui em casa, né? Eu tô tomando banho. A Rafaela vai ajudar ela ali no banho. Só pra sair. Eles já tomam banho sozinho já. Eu fiscalizo, mas eles tomam banho direitinho. Se lavam tudo assim, tudo certinho. Então, eu já tô podendo tomar banho sozinho. Comprei pão. Eu vou fazer um... Vou fazer um molhinho de cachorro quente pra comer com pão hoje à noite. Tem um bolinho também de cenoura. Então, só vou fazer um cachorrinho quente. Daí, essa vai ser a nossa jantinha de hoje. Vai ser mais rápida, mais prática. Menos trabalho. Só vai achar que tem um bolinho. O que? Você não come cachorro quente? Nada a ver. Eu não como cachorro quente. Na verdade, cachorro quente não é pra mim, é pra eles. Eu vou só comer um... Tomar um cafezinho com pão e bolo. Vai ser a minha janta da noite. Até sobrou feijão. Arroz não sobrou. Teria que fazer arroz, tudo isso. Mas a noite não faz mal tomar um cafezinho só. Não sei. Na minha casa, quando era criança, a gente só tomava café à noite. Não jantava. O cardápio que tu fez, acho que tu seguiu um dia só, né? O cardápio que eu fiz... Eu fiz um cardápio, sim. Não, eu não segui. Na verdade, eu tô seguindo o cardápio, só que eu tô alterando os dias. Porque... Não, não tá seguindo. O cardápio tá me dando um norte, tá me auxiliando. Que nem hoje é quinta, quarta-feira. Pão com salsicha era ontem, terça-feira, no meu cardápio. O que é? Ontem... Não tá errado pão com salsicha durante a semana. Tu também comia salsicha? Tu também comia salsicha? Depois a gente vai crescendo. Vai vendo que salsicha não é uma coisa tão saudável. Mas dá pra fazer durante a semana uma vez, assim só, né? Uma refeição rápida. Tá uma vez por semana? Aqui tá uma vez por semana. Então, nossa discussão de que salsicha não é um alimento saudável. Mas também não é um alimento não tão saudável assim. Eu acho que dá pra comer uma vez, duas por semana. Então, eu vou fazer poucos salsicha. Duas vezes por semana? De uma ou duas vezes por semana. Na verdade, aqui no meu cardápio, salsicha uma vez por semana só. Mas se sobrar, dá pra fazer duas, porque eu comprei bastante. Eu não vejo problema, assim. O que não dá pra comer demais. Comer todo dia, né? Salsicha. Mas... Salsicha é a mesma coisa que mortadela. Tem gente que come mortadela todo dia. Presunto. Não, presunto é mais saudável, né? Por isso que eu cortei a mortadela. A Helena comia mortadela todo dia. Tava enxado, tava enxado. Mortadela tem muito sal. É, tem bastante sal. Salsicha também. Salsicha também. Ah! Maior alimento pra comer todo dia. Tem salsicha mais saudável, mas deve ser carne. Pergunta pro Thor se salsicha é saudável ou não. Quase não gosta, né Thor? Quase não gosta. Se cai uma salsicha aqui... Então, tô fazendo um cafezinho ali na cafeteira e fiz aqui um molhinho. Só cortei a salsicha e coloquei dentro de um molhinho de tomate. E pra gente comer com pão. E tem a cuca também. E hoje a noite a gente vai comer isso. Assim, tomar só um cafezinho. E é isso, gente. Já vou terminando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado e... Até amanhã. Tchau.